Oi gente, eu sou o Alex, sou fundador da Educação Fora da Caixa e, bom, eu quis gravar esse vídeo para a gente conversar um pouquinho sobre alguns dos aprendizados que eu venho tendo nessa jornada do doutorado informal. Então, basicamente, hoje eu queria compartilhar com vocês sete desses aprendizados e, para contextualizar um pouquinho antes, eu vou contar um pouco dessa história de como eu cheguei a fazer um estudo autônomo, independente, interdependente e como que eu inaugurei esse percurso da Educação Fora da Caixa. Bom, primeiro, eu me mudei para São Paulo no final de 2013, eu sou mineiro, recém-chegado aqui em Terras Paulistanas e, nesse percurso de transição pessoal, profissional, muitas ideias começaram a borbulhar, muitas vontades e a minha paixão com a educação começou a aflorar bastante. E aí eu fui fazer um projeto de pós-graduação, tradicional. E esse processo todo foi bastante rico, mas eu ainda não entendia bem se era esse tipo de processo formal, institucional, que era o que eu queria seguir. Mas eu fui, fiz esse projeto, fui buscar instituições para tentar viabilizar isso, né, universidades, conversando com acadêmicos e tal. E, em março do ano passado, 2014, eu me vi numa encruzilhada, assim, que foi o seguinte. Eu sabia que o conteúdo que eu virei estudar era inovador, era disruptivo, que é a questão da aprendizagem de adultos, calcada na autonomia, na curiosidade, etc. Isso já estava no meu projeto. Mas, por outro lado, o meu próprio processo não era um processo autônomo, pelo menos não era o que eu estava buscando naquele momento. Então, isso fez com que eu pensasse um pouco, internalizasse um pouco essa questão para mim. E foi quando eu me lembrei do André Gravatar, que acredito que alguns de vocês aí que estão assistindo conhecem, que é um cara incrível, que começou, colocou para si mesmo um processo que ele chamou de doutorado informal. E aí, quando ele colocou isso para si, ele buscou alguns mentores, ele convidou algumas pessoas, que para ele eram referência, para se encontrar com ele recorrentemente e iniciar um percurso de aprendizagem por um lado dele, partindo de questões que eram muito vivas para ele, por outro lado, compartilhado com essas pessoas. Essas pessoas iriam acompanhar de perto esse processo. E aí ele começou, sem pedir licença, vamos dizer assim. E isso me inspirou muito. E nesse momento crucial, que foi em março do ano passado, eu me vi nessa encruzilhada de percorrer o caminho informal e de percorrer o caminho informal. E eu decidi buscar uma coerência com o que eu estava estudando, com essa autonomia que eu estava estudando. E aí eu também me coloquei como cobaia nesse processo de fazer um doutorado informal, de me colocar essa jornada de desenvolvimento, de aprendizagem pessoal, profissional, afetiva, existencial, enfim. Então, basicamente, foi por aí que eu fui costurando esse caminho. Depois eu fiz uma campanha de financiamento coletivo, eu fui estudar financiamento coletivo, porque eu não conhecia bem como funcionava, eu fui planejar uma campanha e tal. E aí foi quando nasceu a Educação Fora da Caixa, que é o nome que eu dei para o meu processo de doutorado informal. E aí foi quando isso nasceu, foi para o mundo publicamente. E aí a campanha começou e eu comecei a escrever o livro que hoje eu estou escrevendo sobre novas formas de aprendizagem de jovens e adultos. Com basicamente um pouquinho da história aí, de como isso foi acontecendo para mim no início da minha trajetória. Bom, falando um pouquinho sobre o doutorado informal, como uma abordagem para a construção de conhecimento, para a construção de sabedoria, uma coisa que eu acho legal de comentar um pouco sobre ele é que, basicamente, ele pode ser visto por três lentes diferentes. Uma é a lente da abordagem. Então, a abordagem é um caminho, o doutorado informal é um caminho informal, autônomo, independente, interdependente, o que significa que ele é construído com base nas redes de contatos, nas redes sociais que cada um de nós temos e nutrimos também. Ele é um caminho para a construção de sabedoria. Então, para além do conhecimento, e isso o amigo André Camargo, ele coloca super bem, existe uma busca pela sabedoria humana, pela melhora das nossas capacidades de empatia, de cuidado, de respeito pelo mundo que nos cerca. Eu acredito muito nisso. Eu acho que isso é o propósito maior do meu doutorado informal. Então, essa é a abordagem. Então, a abordagem, a gente está falando de metodologias, a gente está falando de possibilidades de procedimentos, enfim. E tudo isso, no doutorado informal, ele é aberto para ser decidido pela pessoa que se coloca no processo de doutorado informal. Não é decidido por outro, ou por uma instituição. É decidido pela própria pessoa que inaugura o caminho. Então, essa é a abordagem. Um outro lado do doutorado informal, eu acho que é a metáfora. Então, a metáfora, para mim, é uma imagem que me remete quando eu penso em um doutorado informal, que é a seguinte. No doutorado que a gente conhece, na academia, nas instituições universitárias, na ciência, existem duas características principais de um doutorado convencional. Primeiro, é o nível de aprofundamento que aquela pesquisa consegue ter. Então, geralmente, as teses de doutorado são teses aprofundadas, que colocam de forma muito consistente alguma questão. Um outro caráter importante do doutorado tradicional é a inovação. Então, pelo menos em tese, você acredita que um doutorando, quando ele vai defender a sua tese, ele vai propor algo novo para a sociedade, para a ciência, para os domínios do conhecimento em geral. Então, essa característica de inovação, junto com o aprofundamento, são as coisas que delineiam, para mim, o doutorado acadêmico. No doutorado informal, a gente transpõe isso para uma outra visão. Uma visão informal, autônoma e desinstitucionalizada. Desinstitucionalizada é a palavra grande, né? Isso é muito potente, eu acredito, porque você transpõe no sentido de algo que já existe, se a gente fala de doutorado para as pessoas, muitas já remetem, já fazem a conexão com esse sentido que eu falei, de aprofundamento e inovação. Mas você transpõe isso para a lógica autônoma, para a lógica de decisão das próprias pessoas que fazem esse caminho. Na academia, existe um nível de liberdade, mas esse nível de liberdade é condicionado pelos pressupostos acadêmicos, científicos, do domínio que se estabelece naquele espaço, domínio de linguagem. E, no caso do doutorado informal, esses domínios são mais abertos. Então, essas decisões, elas são das pessoas. Então, metáfora, é isso que eu quero dizer quando eu falo, penso no doutorado informal. Um terceiro caminho, uma terceira visão, melhor dizendo, sobre o doutorado informal, eu acredito que é de movimento. Movimento, imagina um movimento social, é parecido assim. Eu acho que está se construindo uma rede muito bacana sobre o doutorado informal no Brasil. Desde que o André Gravatá começou esse movimento para si mesmo, depois eu comecei, e hoje tem pessoas no Rio, em Belo Horizonte, aqui em São Paulo, em várias cidades que já estão propondo para si mesmas essa jornada de desenvolvimento autônomo, de aprendizagem autônoma. E é muito legal ver isso acontecendo. Por exemplo, dois movimentos, dois... Tem duas iniciativas que a gente já tem nesse sentido de movimento. São um grupo no Facebook, que a gente tem mais ou menos hoje umas 2.500 pessoas inscritas lá. E as pessoas trocam os seus desejos, as suas curiosidades de aprendizagem genuínas. É muito legal ver esse movimento acontecendo lá. E o grupo é aberto para qualquer pessoa, então se você quiser entrar lá e se inscrever e participar, o convite fica aí para você. E tem também os encontros presenciais que a gente está fazendo em algumas cidades brasileiras. por meio do Círculo de Doutorandos Informais, o CDI, que é uma iniciativa da Educação Fora da Caixa. E também para alguns grupos de cocriação que estão tentando entender um pouco mais dessa estrutura, do que a gente fala quando a gente fala de doutorado informal. Então esse é um movimento que eu já vejo acontecendo um pouco e que eu acho que é muito interessante para a gente pensar o doutorado informal em termos de rede, de disseminação disso para outras pessoas. Bom, uma outra última coisa sobre o doutorado informal é que eu gosto de perceber ele também em três lógicas que são diferentes do doutorado convencional. Em termos de conteúdo, o doutorado informal, ele traz uma liberdade para as pessoas buscarem o que elas querem mais aprender. O que faz mais sentido para cada um buscar em termos de aprendizagem, desenvolvimento, ou construção de conhecimento, enfim. Em termos de interação, isso também difere do doutorado tradicional. Porque, imagina, se você vai na Wikipédia, ou se você trava diálogos, conversas com pessoas que às vezes não têm uma vinculação muito explícita com o domínio científico, e você usa isso na sua tese de doutorado acadêmico, pode parecer para alguns que isso não é bem visto, vamos dizer assim. E no doutorado informal, acredita-se que todas as interações que você tiver e que você dê sentido para utilizar no seu trabalho, na sua tese, enfim, no seu desenvolvimento de aprendizagem, você pode utilizar. Então, isso é um grau de liberdade também que se amplia. Por último, tem a questão do procedimento ou do formato, que eu acho que também, no doutorado informal, o grau de liberdade é ampliado. No caso do procedimento e do formato, é muito legal, assim, porque no doutorado informal, acho que a coisa mais incrível dele, para mim, é que ele te liberta, te emancipa, no sentido de você poder criar uma política pública, um serviço, uma metodologia nova, um produto, uma empresa, uma organização, uma comunidade, uma ecovila, um espetáculo de dança, e até mesmo uma tese, um texto, um livro, coisas que se aproximam mais da linguagem escrita, que a gente observa no doutorado acadêmico convencional. Então, o formato pelo qual você vai levar a sua criação, vai propor a sua criação, que é o resultado, ou os resultados do seu processo de doutorado informal, essas criações, esses formatos são livres. Você vai decidir o que faz mais sentido para você buscar em termos de formato. E o procedimento tem a ver também com a metodologia, com a forma como você vai propor, em termos metodológicos, esse trabalho. Então, vai fazer mais sentido uma abordagem qualitativa, quantitativa, uma abordagem completamente diferente do que a gente vê na academia hoje. Qual a metodologia que você pode criar? Então, isso também é uma pergunta que pode abrir novos horizontes em termos de metodologia para o doutorado informal. Então, basicamente, conteúdo, interação, procedimento, e abordagem, metáfora e movimento, são alguns aspectos do doutorado informal que ajudam a gente a delimitar ele um pouco melhor. Então, também agora eu queria entrar um pouco nos aprendizados, alguns aprendizados que eu tenho tido na minha jornada pessoal de doutorado informal. Não significa que eles vão todos ser úteis para você, mas têm sido úteis para mim, e compartilhar isso é sempre interessante, aí você pega o que foi interessante para você, sem ter pretensões de que tudo sirva. Bom, a primeira coisa que para mim foi bem importante, tem sido importante no meu processo, é o comprometimento público. Comprometimento público. Então, basicamente, o comprometimento público é um truque para que você tenha mais disciplina no seu próprio processo. Então, no meu caso, primeiro eu fiz uma campanha de financiamento coletivo, que, por definição, é pública. Então, eu arrecadei recursos através da minha rede, das minhas redes, e 161 pessoas apoiaram financeiramente o meu projeto. Então, pensa só, quando eu lembro disso, e que eu tenho um livro para entregar, que foi apoiado por 161 pessoas, publicamente, e isso foi colocado na internet para todo mundo ver, eu fiz campanha, eu coloquei isso, eu alardeei isso para todo mundo, poxa, isso me dá um novo senso de disciplina, de engajamento em relação a essa iniciativa que eu criei. É muito diferente de se eu não colocasse isso a público, se eu deixasse isso só para mim desde o início. Entende? Então, é uma questão de disciplina, que o comprometimento público pode te ajudar muito a conquistar quando você se coloca um caminho autônomo, que não tenha a segurança das instituições, e a cobrança de alguém te dizendo, ah, mas você tem que entregar no prazo tal, tem que ser assim. No doutorado informal, você vai dizer como tem que ser, mas a ajuda das pessoas ao seu redor pode ser muito útil nesse viés de comprometimento público. Bom, o segundo aprendizado que eu queria compartilhar é não fazer tantas coisas de graça, ou não dar tudo de mão beijada para todo mundo. Isso também tem um outro lado que é evitar, para mim é importante, talvez evitar fixar preços das coisas que você cria decorrente do seu processo de aprendizagem. Só um pequeno parênteses, é que no meu doutorado informal, o processo de aprendizagem, quando você está aprendendo sobre alguma coisa, isso é muito próximo de processos de criação. Então, significa que nos momentos em que eu estou pesquisando, empreendendo alguma coisa, algum tipo de processo de aprendizado, eu também estou criando isso, eu estou compartilhando conhecimento com as pessoas. Então, tem um blog, tem uma página no Facebook, tem encontros que eu gosto muito de fazer. Isso, essa aproximação de aprendizagem com criação, para o caso do doutorado informal, eu acho que ela é bem importante. Dito isso, eu acredito que nessas criações que são feitas nesse caminho, um aprendizado que eu tenho tido forte é não fazer coisas gratuitas o tempo todo. porque se você faz uma coisa gratuita, você cria uma barreira para que as pessoas que eventualmente gostariam de contribuir com o seu trabalho, não façam. Então, você diminui o grau de liberdade delas. Então, se você deixa algo para que elas escolham se elas vão contribuir com o seu trabalho, isso pode, inclusive, gerar mais engajamento e pessoas mais próximas do seu trabalho. Por outro lado, o outro caminho de precificação que a gente conhece é fixar preços. Então, eu estou vendendo, estou colocando alguma coisa à disposição das pessoas e eu fixo o preço. Então, para você ler um post meu, um texto meu, você vai pagar 10, 20 reais. Isso, por outro lado, também diminui a quantidade das pessoas que poderão acessar o seu trabalho. Isso é mais óbvio, né? Vai ter gente que não vai conseguir pagar ou não vai ter disposição para pagar naquele momento aquele preço. Por outro lado, tem aí no meio do caminho uma coisa muito interessante que é a contribuição espontânea. Ou, no inglês, Pay What You Want. Então, esse Pay What You Want é muito legal porque ele coloca uma corresponsabilidade entre a pessoa que está oferecendo algo e a pessoa que está buscando acessar essa coisa. Então, basicamente, você faz um encontro, você pode colocar um preço de custo, por exemplo, e dizer, a partir daqui, gente, eu confio no valor que vocês percebem em relação a esse trabalho que está sendo feito. E vocês podem... Desculpem. Vocês podem... monetarizar esse caminho, vocês podem oferecer a sua confiança financeira nesse trabalho que está sendo feito com o aporte, o valor que vocês desejarem. Isso pode ser bem interessante. Tem alguns links, alguns... Se você digitar no Google Pay What You Want, você vai achar bastante coisa interessante sobre isso. Bom, o terceiro aprendizado que para mim tem sido muito potente é abrir caminho para a serendipidade. Não sei se vocês já ouviram esse termo, serendipity, do inglês. Tem filmes sobre isso, comédias e tal. Mas a serendipidade é uma coisa muito interessante e passiva de ser aplicada nos caminhos de aprendizagem de cada um de nós. Basicamente, a serendipidade é abrir espaço para o acaso feliz acontecer. Então, a internet é um ótimo caso de um espaço aberto à serendipidade. Então, vamos supor que você está lá investigando um tema que você está curtindo pra caramba, criando o seu processo de aprendizagem, e aí no Google você se depara com um link que leva para outro link que leva para outro que você não estava nem imaginando que você ia conhecer aquilo que você está lendo agora. Isso é serendipidade. É abrir caminho para esses casos fortuitos de aprendizagens inesperadas acontecer. E isso pode levar a outros caminhos, a outras possibilidades que você nem imaginava a priori acontecer. A serendipidade é muito legal, mas tem gente que fala que ela é somente obra do acaso. Eu não acredito tanto nisso. Eu acho que tem um elemento universal, cósmico, sorte, ou o que você quiser colocar aí, como termo, mas eu também acredito que existe um elemento do sujeito, da pessoa. Na verdade, alguns elementos. Então, eu acho que uma coisa é eu ter um olhar atento, então, perceber, poxa, esse link aqui, esse livro aqui, aquela pessoa que eu conheci agora nesse evento, podem me dar insumos importantes para a pesquisa, para o processo que eu estou fazendo. Então, é preciso ter plena atenção, estar focado no presente para que essa identidade aconteça. Também é preciso que haja espaço interno. Esse espaço interno, ele é quase contrário a um foco muito consolidado e engessado, vamos dizer assim. Então, imagina aquele dia que você tem que entregar um monte de coisas no seu trabalho. Esse dia você não pode nem respirar direito, porque você está até aqui de coisas para entregar. Esse dia é um dia que provavelmente a serendipidade não vai acontecer. Então, é preciso que haja esse espaço interno, eventualmente, alguns momentos de ócio mesmo, ócio criativo, para que a serendipidade tenha vazão para acontecer na sua vida. Bom, o quarto aprendizado que eu queria compartilhar, na verdade, ele é uma reflexão, é o livrar-se do fantasma da validação. Então, a validação que eu estou falando aqui, avaliação, certificados, acadêmicos, escolares, é a legitimação do conhecimento que você está construindo. Então, o fantasma da validação que eu estou dizendo, ele tem a ver com a validação que é institucional. Então, é como se a gente terceirizasse, o que a gente faz hoje na sociedade é isso, a gente terceiriza a validação, a legitimação do conhecimento para alguns tribunais epistemológicos, tribunais do conhecimento que dizem esse é o conhecimento válido, esse é o conhecimento que não é válido. Então, poxa, já está na hora da gente colocar nas nossas mãos e nas mãos de quem nos rodeia, essa confiança, essa legitimidade para assumir o que é conhecimento válido e o que não é. Então, essa validação acontece, só que ela pode acontecer do ponto de vista alto, então, eu digo que isso é válido para mim, isso está me beneficiando, e do ponto de vista alter, que é a rede. então, as pessoas que estão ao meu redor vão poder dizer se o meu trabalho é legal, se o meu trabalho está, se a aprendizagem que eu estou construindo, compartilhando, é válida para elas, se está beneficiando a elas. Então, vamos colocar um exemplo, quando eu fiz o meu processo de financiamento coletivo do livro, os 161 apoiadores meio que me deram uma chancela, olha Alex, você agora pode fazer esse trabalho, a gente está confiando em você. quando eu apresentar o livro para eles, isso, no final do ano o livro deve estar pronto, eles vão pegar o livro e vão olhar e vão falar, poxa, esse trabalho é relevante para mim, ele está me ajudando nas minhas questões, ou não, esse trabalho aqui, poxa, eu confiei no cara, mas esse trabalho não me beneficiou. Então, poxa, essa avaliação pode ser feita de forma social, e isso é muito interessante, isso é um pouco do que a economia colaborativa já está fazendo com relação a avaliações calcadas na confiança, então imagina o booking.com ou o Airbnb, você tem avaliações lá dos quartos, esse quarto é legal, esse quarto aqui foi interessante para mim e minha família, passei bons tempos lá, e você vai tendo ali um histórico, você vai construindo a sua reputação, então reputação é algo que o doutorado informal tenta resgatar quando a gente está falando de avaliação. bom, o quinto aprendizado que eu queria compartilhar com vocês tem a ver com uma coisa muito importante que aconteceu comigo no início do meu processo, que é aceitar que você não precisa ser colaborativo o tempo todo, então a colaboração é linda, eu adoro o tema da colaboração e me exercito muito nesse caminho de ser mais colaborativo e entender o que é isso na minha vida. por outro lado eu algumas vezes me peguei num esforço de soar colaborativo para todos o tempo todo então fazer as coisas juntos, sabe? fazer as coisas junto o tempo todo nos meus processos e aí eu não entendia que alguns processos em alguns momentos específicos podem ser feitos individualmente não há problema nenhum nisso então isso quando eu entendi foi uma ficha que caiu assim só recentemente eu tive esse insight e para mim foi muito libertador porque eu dei mais vazão para as minhas criações individuais individual nesse caso ou pessoal não significa que eu não estou usando o poder da minha rede inclusive vamos falar dela já já para me ajudar a inaugurar novos caminhos a enriquecer o que eu estou construindo e tal você usa o poder da sua rede mas não é necessário que você faça tudo junto o tempo todo coletivamente então isso pode ser interessante para pessoas que como eu tiveram essa dificuldade de tentar soar colaborativos o tempo todo bom o sexto aprendizado a gente já está caminhando para o final é recortar o processo de aprendizado em pequenas entregas em pequenas partes então isso tem a ver com uma lógica de design de design thinking que é a prototipagem então cada vez que você vai avançar um pouquinho no seu processo ou mesmo iniciar o seu processo pode ser interessante você não pensar tão longe você pensar um pouquinho no curto prazo no curtíssimo prazo o que eu preciso fazer agora qual que é o meu pequeníssimo passo que eu posso dar nesse momento aqui e agora para começar o meu processo ou para avançar para dar um pequeno passo avançando em direção ao que eu quero entregar para as pessoas de valor o que eu quero entregar para mim mesmo em termos de aprendizados então recortar esse processo em pequenas partes pode ser um caminho interessante para tranquilizar você mesmo para que você não tenha a pretensão ou desespero às vezes de tentar ir muito longe sem ter começado algo pequeno antes então isso pelo menos para mim me ajudou demais e me ajuda sempre então eu agora lancei recentemente um kit educação fora da caixa que é um como se fosse uma revista de algumas ferramentas de aprendizagem que eu disponibilizo no blog e eu fiz isso assim numa noite eu sentei e fiz numa madrugada já estava com essa ideia na cabeça então tinha alguns insights mas foi assim numa tacada só depois eu fui aprimorando e estou aprimorando até hoje como que eu entrego isso como que as pessoas percebem isso e os feedbacks das pessoas como eu já publiquei isso como eu já publicizei isso para todo mundo são muito importantes então recortar o processo e já começar a disponibilizar o que você tem para oferecer pode ser muito legal também porque as pessoas também têm a possibilidade de dar feedbacks muito mais rápido e com isso você melhora muito mais muito mais rápido bom o último aprendizado é usar o poder e abusar do poder da sua rede a sua rede eu não falo só as mídias sociais o facebook o twitter e tal mas as suas redes de contatos as suas redes sociais então imagine os seus amigos mais próximos a sua família as pessoas que você conhece as pessoas que você admira que são referências para você nos seus campos de trabalho de aprendizagem que você gosta todas essas pessoas podem ser muito importantes para potencializar e enriquecer o seu processo inclusive as pessoas que você não conhece que são o amigo do amigo o conhecido da fulana se você utilizar se você navegar nessas redes existem várias formas de fazer isso você pode galgar um avanço muito maior em relação ao que você faria sozinho ou tendo tendo uma sensação de enclausuramento de isolamento em relação a essas pessoas então por exemplo se você marcar cafés com as pessoas para bater papo para explorar possibilidades para contar um pouquinho da sua história perguntar a história das pessoas a história de vida mesmo isso cria uma conexão pessoal muito mais forte e isso te ajuda a eventualmente lá na frente você vai pensar poxa mas aquela pessoa que eu conversei aquele dia pode me ajudar aqui ou ela mesma vai pensar poxa eu conversei com aquela pessoa eu conversei com você eu conversei com o Alex e aquela pessoa vai poder me ajudar ali e essas trocas são muito ricas essas trocas abrem novas possibilidades então é disso que eu falo quando eu digo usar o poder da sua rede todos nós somos emaranhados a gente tem como se fosse tentáculos que são pessoas muito próximas a nós que podem nos abrir outras possibilidades então isso é muito legal e é um um tipo de aprendizado social conectivista que pode ajudar bastante bom eu acho que é isso pessoal espero que vocês tenham gostado acho que tem para finalizar eu queria compartilhar como bônus um oitavo aprendizado assim que para mim é muito geral e tenho me guiado muito nesse caminho do doutorado informal que é enxergar a aprendizagem de forma una de forma inteira e tem o Satish Kumar não sei se é esse jeito que pronuncia o nome dele mas que é um filósofo um um sábio do Schumacher College que foi quem fundou o Schumacher College ele coloca a tríade humana como algo que pode potencializar os nossos caminhos se eles forem colocados de forma integral a tríade é cabeça coração e mãos então cabeça coração e mãos se estiverem integrados é claro que isso de forma metafórica então nossa mente nossas emoções nosso coração e nossa ação nosso poder de agir de intervir no mundo se essas três coisas estiverem integradas eu acredito que os processos de aprendizagem poderão ser muito mais ricos e vão poder fazer muito mais sentido para cada um de nós então vale se perguntar se você tiver afim de começar um doutoral informal ou de avançar no seu processo de ir para outros caminhos e tal o que que isso tem a ver com o que eu estou pensando com as minhas curiosidades o que que isso tem a ver com as minhas emoções com o que eu já senti com quem eu interajo com as pessoas com as experiências que já me marcaram profundamente quais relações possíveis e o que que isso tem a ver o que que isso pode me ajudar a agir no mundo a fazer alguma diferença em relação a uma comunidade a um grupo de pessoas ou a mim mesmo que eu vá ver valor nisso então no nível da ação então mente coração e ação juntos no mesmo propósito de aprendizagem de construção de sabedoria então é isso gente queria agradecer vocês por terem visto até aqui sei que ficou um pouco longo mas é isso um grande beijo e até mais tchau tchau bom tchau 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 Legenda Adriana Zanotto